Olá, tudo bem? Vamos lá a mais um barrado, a mais uma pintura super fácil de pintar. É esse barradinho aqui, com o molde da E-Craft número 226. Olha só que fofo, né? Muito lindo! No vídeo anterior fizemos esse barrado aqui, o vermelho, onde eu pintei ele e comentei no vídeo que eu iria fazer um barradinho de crochê embaixo. Só que como é que é artesanato, hein? A gente vai fazendo, fazendo e mudando de ideia no decorrer do trabalho. Aí eu acabei fazendo o que? Toda essa parte aqui e repeti o mesmo processo aqui embaixo. Eu, como se diz, eu super amei. Ficou muito bacana. Então, vou até pintar ele em outras cores. Vamos lá, né? Desvendar esses moldes aí. Vamos ver. Esse daqui, eu já fiz essa uma parte aqui. Fiz a mesma coisa que eu falei da outra vez. Eu passei uma linha, né? Com a caneta fantasminha aqui. Pra quê? Pra ficar reto o barrado, tá? Com aquela caneta fantasminha, né? Fantasminha que apaga com ferro. Mas, também, é só uma sugestão pra quem, de repente, tá iniciando, né? Pra ficar na mesma linha. Observar pra ficar na mesma altura. Outro detalhe importante, também, é na hora de você fixar o teu pano aqui na tábua, colar o pano, colar ele reto. Não adianta colar ele torto na tua tábua, tá? São diquinhas básicas, mas importantes. Pintei esse daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Ele tá vindo assim, o galho aqui de baixo. Esse eu vou deixar vim aqui. Aí, as flores se encontram no meio. Então, pintei aqui. Só virar pra cá, acompanhar a linha. E pronto. Pronto. Pintar. O que que eu faço? Eu vou passar uma fita crepe aqui na parte de cima e na parte de baixo. Tanto pra fixar o molde, quanto pra não manchar a parte de cima. Ó, essa fita é lá daquele outro pano ainda. Então, dá pra reutilizar diversas vezes a mesma tua fita crepe, tá? É só pra não manchar aqui a parte de baixo. E pra ele ficar fixo. Aqui também eu vou pôr pra não pintar esse furadinho ali. As cores que eu usei. Então, tô usando um pituá. Sempre pouca tinta no teu pincel. Pode ser também um pincelzinho do cabo amarelo, desde que ele seja cortado, né? Deixa eu mostrar algum aqui. Que ele seja cortado. Esse aqui é muito pequeno, né? Um assim, ó. Tá? Arredondado, cortado. Não usar um pincel assim inteiro. Olha lá, eu fui falando e esbarrei com a tinta ali, né? Entenderam? Um pincel cortado, não assim inteiro, tá? Magenta. Usei magenta aqui na ponta das flores. Sempre pouca tinta. Acabou a tinta, vai lá e pega mais. Tira o excesso. Tô colocando aqui no meu pratinho, né? Ó lá, tira o excesso e bora pintar. O pincel, o que que eu faço? Eu só passo por cima, tá? Eu não preciso ficar batendo o meu pincel. Eu sempre falo. Artesanato é amor, é carinho envolvido. Então, eu não preciso tá batendo ele. Estraga o pincel. Outro dia eu vi alguém comentando. Ah, você pode bater que ele não estraga. Então, se você quer bater no seu pincel, você bate ou não? Certo? Eu cuido muito bem do meu material. E se funciona dessa maneira aqui, pra que que eu vou ficar batendo ele? Vocês concordam? Não gosto de bater o pincel. Eu já tive uma aluna uma vez. O dela, as sergas, elas entraram pra dentro. Eu falei, lógico, você bateu demais, né? Então, é a minha forma de pintar. Eu sempre falo também que no artesanato, na pintura, não existe muito o certo e o errado. Cada um se adapta de uma forma, da mesma maneira que eu falo que dá pra pintar com um pincel desse daqui. Esses aqui, eles rendem mais, né? O pituar rende mais. Então, você consegue pintar mais rapidinho. É mais gostosinho também, né? De pintar. Mas, caso você não tenha, nada impede de você usar o teu do cabinho amarelo. Isso aqui é mais aconselhável. Estão vendo? Eu nem vou fazer o barradinho até o final. Fiz aqui as pontinhas com o magenta. Aí, eu vou vir com o violeta. Tá dando pra ver aí, né? Venho com o violeta. Pouca tinta no pincel também. Nossa! Aqui, ó. E venho do lado contrário. Eu não vou vir ali da ponta. Eu venho daqui de baixo agora. Tá? E vou mesclando. Isso eu faço aqui em todas as flores. Esse daqui é aquela partezinha verde. Já vou pegar um pincelzinho menor e preencher de verde. Então, o que que eu faço? Vai fazendo o barradinho inteirinho. Dessa maneira. Pinta todas as flores. Depois, todas as folhas. E aí, rapidinho, a gente pinta um barrado. É muito gostoso. E você vai mudando as cores. Vai... Eu sempre digo. Vai se divertindo aí, né? Estão vendo? Vamos lá? Essa partezinha... Vamos já fazer as folhas. Daí, a gente aproveita o verde. Usei o verde folha. Nas pontas. E o verde oliva. A mesma coisa. Não preenchi inteiro. Usei mais nas pontas. Tá? Faço isso em todas as folhas. E aí, o verde oliva. Do lado contrário pra lá. Mesma coisa. Vai mesclando. E o galho. Os galhos também. Verde. Ó. Ali eu vou pegar um pincel menor. Pra pintar aquela partezinha também. Ó. Só dar a voltinha. Estão vendo como é fácil? Por isso eu sempre falo. Só pintar por cima. Olha aí. Vamos lá pegar um pincelzinho menor. Pra pintar essa partezinha aqui, ó. Tá? Isso eu faço em todas. Pode usar isso aqui também pra fazer aqui o galinho, ó. Tá? Ali eu usei o amarelo. Pra ser amarelo ouro ainda. Aqui, ó. Amarelo ouro. E um pouquinho de violeta. Pode ser vinho. Foi a minha opção ali, ó. Tá? Vamos lá ver como é que tá ficando? Olha só que fofo. Tá? Muito lindo esse barradinho também. E aí vocês vão me perguntar. E a parte de baixo? Eu vou terminar ele. E aí eu vou ver o que que eu faço. Se eu vou colocar um barradinho de crochê. Tô até pensando nesse molde aqui. O 166. O meu coitadinho tá sujo ainda. Que ele tem, parecem umas tulipinhas ali, ó. Eu acho que vai ficar bem legal. Fazer uma estampa na parte de baixo. Pra diversificar um pouco, né? Então, eu espero que tenham gostado também dessa sugestão aí. E pra informações sobre esses moldes. Eu passo todas elas pelo WhatsApp. Não esqueçam de DDD. 41999596066. Tá? Qualquer dúvida é lá no WhatsApp. Vamos lá terminar esse daqui. Que depois eu posto ele prontinho pra vocês. Ok? Até mais!